No bloco anterior, começamos a ter uma verdadeira aula sobre o uso de coletes, não é mesmo? E com a montagem de looks, fica sempre mais fácil imaginar como ele ficaria pra você e se vale a pena investir agora. A gente segue com mais dicas de estilo pra você acertar no uso dessa peça. Agora a gente vai pra um colete preto, ainda em linho. Esse colete, ele tá maravilhoso, mas o preto, o conjunto preto em linho, a gente tem uma questão de ser meio óbvias com ele, né? Então todo mundo sabe que utilizar uma camiseta, seja branca ou uma camisa de botões, por exemplo, vai dar muito certo com essa camisa. Essa proposta é de trazer uma camisa com transparência. E o colete, ele vem muito bem a calhar na transparência, né? Porque muita gente sente essa dúvida ou até medo dessa ousadia de mostrar lingerie. E o colete, ele casa perfeitamente. A proposta com o colete fechadinho deixa super elegante e fecha muito, vem com uma calça de alfaiataria. A gente tem agora um colete nesse material, né? O PU. É uma proposta pra quem quer usar um pouquinho mais. E tá lindo com esse ar de modernidade. Então é muito bacana a gente, de novo, tirar um pouquinho do óbvio e colocar uma camisa como essa daqui. A gente separou essa camisa de viscose porque ela tem toda uma leveza que contrasta com o PU, que é um pouco mais rígido e tem esse Q de rebeldia, né? Esse look aqui eu poderia usar pra qual ocasião, Karen? Esse look, ele funciona muito bem pra quem vai trabalhar, né? Eu aposto 100% que ousadia traz 90% de essência. Poderia jogar um jeans? Muito! Eu acho até que essa proposta de camisa solta funciona bem pra utilizar a camisa por fora. Quando você utiliza com jeans, até na proposta de look que você tá utilizando, ficaria incrível esse colete com essa camisa. Uma bota um pouquinho mais alta, um jeans mais claro, ficaria lindo. Eu poderia jogar um colete como esse no look que eu tô usando, por exemplo? Ficaria perfeito. Vamos fazer esse teste? Essa é uma proposta que tu pode ver, a partir do momento que tu coloca algo que tenha essa semelhança com o couro, sempre a gente tem um Q de sofisticação e também eleva o nosso look. A gente tem um ar de pessoa mais chique, com um pouco mais de ousadia. Preto é um caso muito sério, né? Ele é sempre o nosso aliado. E olha que bonito que fica o look monocromático. Não tem erro. Agora a última opção que a gente tem é essa composição aqui, que é uma blusinha de lãzinha já. E aí pode compor com um colete preto. Essa proposta dessa blusa é muito legal, porque ela tira um pouco da seriedade que o colete pode trazer. Sempre que a gente traz a manga curta junto, a gente vai estar, por exemplo, com esse look numa meia estação, super bem vestido, quentinha, mas ao mesmo tempo sem estar com a seriedade de uma camisa de gola e de botões. Então, essa composição, com jeans, por exemplo, ficaria perfeito. Ou mesmo com a calça do mesmo material. Com essa peça aqui, ela dá essa casualidade que a gente precisa para o look. E para a gente encerrar, vamos mostrar duas composições com saias também. Vamos lá. Olha que incrível que ficou com essa composição de estampas por baixo. É uma forma de sair do óbvio. É uma composição perfeita para sair casual e elegante no fim de semana. Então, essa estampa, ela casa perfeitamente com as listras. Inclusive, são duas estampas geométricas e isso dá muito certo. Porque as linhas desse colete também são bem finas, bem retas, bem geométricas. Essa composição, ela funciona bem tanto para a noite quanto para o dia. Seja do casual ao ousado. A gente consegue entender que o colete, ele é quase um acessório para dar um upgrade no seu estilo. Basta experimentar, se sentir bem e sair por aí, né? Com certeza. Tem que dar uma chance, né, gente? Sempre que vem uma nova tendência, se a gente se deixa experimentar, a gente com certeza vai encontrar aquele que tem tudo a ver com a nossa essência.